Gente, na minha opinião, ter filho tem que ser até 30 anos. Por quê? Eu, por exemplo, casei, demorei 18 anos pra ter minha filha. 18 anos. Hoje ela tá com 17 anos. Tive ela com 42 anos. Tá fazendo as contas aí pra saber quantos anos eu tenho? 60. 60 anos. Minha filha com 17. Aí ela vai arrumar um namorado, quer dizer, ela já tá namorando, mas arrumar um namorado que queira casar, vai ter um filho. Quanto tempo mais ou menos isso? Uns 10 anos? E isso se ela casar, né? Hoje ela tá com 27 anos. Se até lá tiver casada e correr tudo certo, ela tem um filho. Aí eu vou tá com 70 anos. E aí, com 70 anos, eu não vou ter nem joelho mais pra brincar com os meus netos. Pra correr com os meus netos. Pra passear. Então, pra quem tá pensando em ser avó, ter neto, eu não acho legal casar com essa idade. E outra, eu só tive ela de filha. Não deu tempo de ter outra. Não foi também uma escolha minha, né? Ter ela com 42 anos. Depois eu conto essa história. Mas, se vocês puderem programar, tenham antes dos 30 anos. Nossa, é muito legal. Você sair assim, a sua filha... Alguém olhar pra mãe e perguntar, ah, são irmãs? Não. No meu caso, não. Não. Isso ainda, você corre o risco de você sair com a sua filha, o seu filho, né? E alguém falar pra você assim, ah, você é avó dela? Comigo nunca aconteceu isso, gente. Se acontecer, eu me jogo no chão. Não que eu acho ruim ser avó, mas eu sou mãe. Queria ter idade pra ser a mãe dela, não ser avó. Mas, na verdade, eu tenho idade pra ser avó dela. Então, se alguém falar pra você, né? Que vai ter filho tarde igual a eu. Falar assim, ah, eu vou ser avó dela? Não se assuste, gente. Porque a sua idade é pra ser avó e não mãe. E é isso que eu acho. Eu acho isso. Eu acho que ter filho, eu acho que você tem que ter enquanto você é jovem. Que aí dá pra você aproveitar bem o seu filho.